Fala aí, Pum Bonito! Aqui é o Ana 0202, trazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo! E estamos aqui de volta com o quê? Reazindo a coisas! E dessa vez eu vou tentar fazer uma missão impossível, senhores! O Big Brother Brasil 21 dá uma porcaria! O Big Brother Brasil 21 está uma grandissíssima coisa tóxica! Porém, tentando da via, uma coisa que o brasileiro sabe fazer até nas horas de desespero é memes, senhores! Memes! Quando o Brasil foi ameaçado de ter terrorista lá nas Olimpíadas, a gente fez meme, entendeu? E no Big Brother não vai ser diferente! Então hoje eu tô aqui pra reagir aos melhores memes do BBB 21 até o momento, né? Que estamos aí na terceira semana! Será que teve? Acho que sim, senhores! Então já deixa aquele gostei aí, sem mais delongas! Chega mais comigo pra gente dar uma risadinha, né? Porque tem que dar uma risada pelo menos no meio da desgraça, tem que dar uma risada pelo menos, né? Começamos com ele! Gil! Gil maravilha! Ninguém! O Lewis Hamilton! Eu não tava esperando! Pior que parece mesmo, gente! Pior que parece mesmo o carro de Fórmula 1! Editor, por favor, coloque um carro de Fórmula 1 passando ao som de Gil! Mas eu não sabia que o ser humano conseguia chegar nesse nível de agudo! Vou tentar! Ele foi bem... Ele foi mais que eu! Parece muito um carro de Fórmula 1, família! Vocês não podem se negar! Tá vendo? Dá pra dar uma risada aqui! O Projota! Eu sou camarote, mas com alma de pipoca! Diz Anitta! Eu também já fui pobre, igual a vocês! Não é mesmo? Ô Projota! Que decepção! Galera, nas minhas lives do Facebook, a gente tá sempre comentando Big Brothers! Quando o Projota entrou, a gente ficou feliz, achando que ia ter uma pessoa maravilhosa, sensata na casa! Durou... uma semana, né? Fica difícil o DVD, Projotinha! Já te conheci, será tão gente boa! Eu não acredito que ele seja gente boa, mas tá meio perdido lá no tempo, né? Eu estou pronta para 100 dias de Gilberto! Gilberto está sendo a alegria desse Big Brother família! A cara de sexy, a cara de sexy! Por favor! Eu prendi no brilho! Eu não brilhei! Eu não me disse as duas! Eu estou pedindo com amor! A única coisa sensata que a Karol Conká disse nessa edição foi ali, junto com o Gilberto, pediram para tocar uma Britney! Ele pediu com amor! Ele pediu assim, de alma, de dedo! Gente, a gente que é fã de Britney Spears! Em momentos assim, de extrema alegria, a gente precisa! A gente já tá feliz, já tá alegre que isso aqui foi o quê? No segundo dia do Big Brother, quando eu tava mais ou menos bom, né? Porque durou o quê? Do dia mesmo? Ele estava feliz! Então ele merecia a Britney dele, gente! Sinta a verdade! E a cara de sexy? 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 Por favor! Eu preciso de uma Britney! Eu preciso de uma Britney! Gente, isso foi sincero! Eu não vejo a hora de Gilberto ganhar o líder! Porque ele falou que ele quer que a festa do líder dele seja da Britney Spears! Então, o Gil precisa da festa dele, família! Precisa! Ai menino Fiuk! Eu não aguento mais ver o Fiuk! Esses memes é tudo da primeira semana! Dos dois primeiros dias, né? Que no segundo ou no terceiro dia a Lumena já estragou! Foi tudo meme do primeiro dia! A câmera foi muito perspicaz aqui! Ai, o Fiuk abraçando a Carla Dias! O que aconteceu com a câmera? Ai, verdade! Já faz tanto tempo que aconteceu essas coisas aqui! Mano, não tem nem um mês de Big Brother, já parece que a gente tem seis meses, né? Que a gente esqueceu que a Juliette era doidinha no Fiuk que queria casar com o Fiuk e ela tava com medo do Fiuk ser pego pela Carla Dias! Ai, abraçou a felicidade! Filha da p***! Pena, né, que Juliette teve a alma sugada por Dementadores, vulgo Karol Conká! Ai, que fole! Amei essa aqui! Você gosta de Balena 0202? Sim, eu também! Ai, olha que tudo! Gostei! Eu espero que realmente seja assim, porque que bonito se encontrem! Tirando a parte que tem a Karol Conká na foto! Juliette, não estrague isso! Gente, pelo amor de Deus! Rolou esse momento, né família? Rolou esse momento de Fiuk e Thaís, que rolou aquele beijo, que foi a coisa assim, mais sem química do mundo! Esse é o melhor vídeo que você verá hoje! Gente, a Lumena, quando não tava tóxica ainda... Eu só confiou o que acabou! Pode morrer! Sou maluco e ficou uma pação! Era só a cajão! Era ilusão! Era ilusão! Gente, esse vídeo definiu tudo sobre o que estamos sentindo pro Big Brother! A gente achava que ia ser o Big dos Big, que tinha capacidade para tombar o 20! E é exatamente isso aqui! Paixão? A gente tava meio apaixonado por esse elenco, a gente tava gostando! Sou maluco e ficou uma pação! Era só a cajão! Era a ilusão! Era a ilusão, família! Quando eu vi, o amor ficou! Ficou pra trás! Aquele fogo do sexo acabou! Que? Tchack, 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 tchack! Família, me dá um ador no coração ver esse vídeo agora! Porque o Gilberto continua sendo maravilhoso, continua tchack, 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 tchack! Só que Karol com o Caio e o Mena tinham tudo pra continuar ali sendo bonitas! Olha lá! Oi! 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 família não existe ninguém na internet melhor do que a pequena lo e se você discorda vocês fecha o meu canal e vai embora o gilberto querendo falar mal do governo passando pela sua tela cadê é verdade né gente ele economista ele economista ele entende disso aí gente eu souberto o único que tá conseguindo fazer dar uma risada assim uma risadinha quando me perguntam se eu quero briga nesse bebê quero ver galho de pau quebrando menino chorando morrer correndo e gritando e caiu só que você não esperava que esse momento fosse ser 30 segundos depois de você descer desse negócio da avó você não é uma experiência antropológica gravar esse vídeo depois que todos esses memes já ficaram ultrapassados só queria saber o que passa na cabeça do fio que quando a julieta abre a boca para falar deles eu lembro que eu fiquei assim também ficava bem meu deus meu deus meu deus meu deus fiuk mas eu sou eu sou o fiuk dançando todinha vou tentar fazer o que ele não dá mas é muito difícil minha mãe me passou zero molejo meu pai já não tem a minha mãe tinha um pouco mas decidiu que não queria passar nenhuma pra mim carla dias sou eu quando entro no provador da a loja para vestir uma roupa meu deus que vai acontecer aqui quem nunca eu não tinha visto não família ela já é pequena comprando uma roupa de receita sendo uma carla dias o lucas dando aulas de dança para o caio rodolvi o projeto super fofo tentando acompanhar ai meu deus olá olá gente eu gostei gostei menino lucas por favor me ensina a dançar também e vamos deixar lá gente carla dias que não sabe ela fez uma novela que era uma coisa assim marrocos um bagulho assim ela falava de encontrar marido muito rico com muito ouro ela fazia vai encontrar marido rico e não sei lá ela só falava em chá lá que lindo que tá isso aqui ó lá tá muito linda essa casa bicha e chá lá e chá lá uma coisa assim riquíssima amiga bateu não tô de boas eu depois de meia hora não vai gente olha o giu gente olha o giu gente olha o giu gente olha o giu tenho certeza que dentro da cabeça dele está dançando beyonce deu para perceber aqui ó ó lá lá bionce outra segureira gente eu acertei a música e esse diálogo da vitube e negudi meu pai ai vou dar uma lavada na chavasca lá no banheiro eu amo esse vídeo a vitube olhou e falou assim vou dar uma lavada na chavasca lá no banheiro ai vou dar uma lavada na chavasca lá no banheiro uma mulher dizendo que vai lavar a sua chavasca é impactante gente pelo amor de deus o giuberto inaugura na academia sem conseguir levantar os pesos foi o que eu falei gente o giuberto é a nossa alegria da edição usar eu não vou inaugurar meu amor é comigo mesmo é isso ai calma eu tô apenas brincando ele tentando levantar e não consegue compilado de vidro da foca imitando as mulheres do gta meu deus eu não tinha visto gente é igual assim gente olha lá foi amado pelo jeito ela fazia isso bastante até antes do olha lá ó socou tirou o cara da moto uma pena né gente que também que também tá fazendo merda do big brother isso uma pena uma coisa que podemos constatar aqui a gente só tem meme feliz mesmo da primeira semana desse negócio porque de resto galera se vocês querem mais um vídeo de melhores memes do big brother a gente pode ir fazendo sei lá cada 15 dias as prédio juntando entendeu comenta aí que é muito importante senhores o feedback de vocês aqui nesse canal e não esquece de deixar aquele like se inscrever para não perder os próximos vídeos tem react gameplay já vou dar um spoiler que os vídeos cozinhando estão vindo receitas aí não vou dar muito spoiler mas tá vindo e a gente vai ficando aqui muito abraço e um beijo loira e eu fui não vou dar muito tempo